Bem-vindos à coletiva de imprensa do São Paulo, da Comebol Libertadores, com o treinador Fernando Diniz. Vamos às perguntas. Pergunta do Rodrigo Fragoso, Facebook Brasil. Observando a reação do torcedor nas redes sociais, foi possível perceber que grande parte sentiu falta de um ritmo mais forte. Pediu mais entrega, alguns citaram o espírito de Libertadores para buscar a vitória. Você sentiu algo nesse sentido? Boa noite, primeiramente. Achei que o time correu, o time se entregou. A gente podia ter jogado melhor, podia ter vencido o jogo, mas o time não faltou espíritos de luta, não. Faltou a gente ter um pouquinho mais de calma nas chances que a gente teve e não vacilar como a gente vacilou nos gols do River. É um time que a gente tem que ponderar. 2017 foi semifinalista, 2018 foi o campeão, 2019 foi o vice-campeão, jogando melhor que o Flamengo. Mesmo treinador há seis anos, a mesma base só enriquecendo o elenco nos últimos três anos. Então não é algo assim para você desconsiderar. E a gente tinha que ter vencido o jogo e jogamos para vencer. Só que a gente não jogou contra qualquer time e eu acho que a gente teve mais chances de vencer o jogo do que o River. Repórter Fernando Caetano, Fox Brasil. O que faltou para o São Paulo vencer o River que não jogava há mais de seis meses? E por que ele demorou tanto, você no caso, demorou tanto para fazer a primeira substituição que só aconteceu com 30 minutos do segundo tempo? Demorei porque eu achei que os jogadores estavam, o time estava bem, estava mais perto de ganhar do que o River. A gente não faz substituição só para fazer substituição. Eu achei que se eu fizesse a substituição antes não ia ter o efeito que eu gostaria. Então eu tive um pouco mais de paciência para fazer as substituições. E fiz no momento que eu achei adequado. E como eu disse, é um time que de fato faz seis meses que não joga, mas é um time que tem um entrosamento. Só você ponderar, imaginar se você preferia estar seis meses sem jogar, mas faz cinco semanas que o River voltou a treinar. De ter um time que joga junto há mais de três anos, qual que é o efeito da falta do ritmo de jogo vai ter. E o efeito que tem do entrosamento que esse time tem, de tantas conquistas e de há tanto tempo jogar junto. Então a gente não pode desmerecer o empate. A gente não tem que ficar contente com o empate, mas não achar que o empate ele se deu só porque o River está seis meses, cinco meses sem jogar futebol. Ou seis meses sem jogar futebol. A gente depois vai ter o jogo da volta. A gente precisa ganhar jogo, a gente precisa ir aqui agora e fazer uma grande partida. E fazer o nosso melhor para a gente conseguir avançar para a segunda fase da Libertadores. Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. Você citou semana passada que o São Paulo oscilava demais nas partidas. Principalmente no meio do tempo, a gente saiu algumas vezes com chances claras de fazer o gol lá no ataque. Então, como eu disse, foi um jogo difícil e que teve um certo equilíbrio, mas o São Paulo teve mais chances de vencer hoje do que o River. Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva. É o segundo jogo no qual o São Paulo sai na frente e cede o empate. Falta concentração ao time após abrir o placar? Não dá para reduzir um jogo de futebol a esse tipo de questionamento que falta concentração. O gol do River de empate foi uma bola que a gente saiu remesso lateral do Reinaldo, que a gente tinha uma condição muito mais clara de fazer um ataque promissor do que tomar o contra-ataque como a gente tomou. Então, a gente teve um erro que não dá para reputar isso como falta de concentração. Quando você joga contra um time bom e você às vezes comete alguns erros fáceis que a gente não espera que a gente vai cometer, a gente acaba abrindo a possibilidade do adversário aproveitar e o River aproveitou. O River fez os dois gols e teve uma jogada de bola parada lá do Pinola e foi isso que aconteceu de chance para o River no jogo. E a gente teve mais possibilidades de marcar, teve o lance do Boia, teve um chute muito perigoso do Igor Gomes, teve um chute logo no começo do jogo do Hernandes muito perigoso também. E a gente chegou com mais tranquilidade pelos lados do campo, principalmente no primeiro tempo. Então, repito, a gente não tem que esmorecer, muito pelo contrário, a gente tem que melhorar do que a gente fez hoje para a gente poder aumentar as nossas chances de vitória lá em Quito. Últimas duas perguntas. Rafael Bellatini, Rádio Bandeirantes. Gostaria de saber se você entende que faltou ritmo para o atacante Pablo, que ficou de fora por duas semanas e não conseguiu levar perigo nesta noite. O Pablo, eu acho que a gente tem que enaltecer o sacrifício que ele fez. Era uma lesão que, em princípio, levaria mais tempo. Então, ele se sacrificou muito para poder nos ajudar hoje. E não sei se o ritmo que pesou tanto ou o fato ainda de ele poder estar se ressentindo alguma coisa da própria lesão que ele jogou claramente no sacrifício hoje para poder nos ajudar. Guilherme Pé-Adela, Rádio CBN. Qual a avaliação que você faz da campanha de São Paulo nesses três primeiros jogos na fase de grupos da Libertadores e o que projetar para os próximos três, com duas partidas fora? Eu acho que o primeiro jogo é o que mais pesa nesse momento. A gente teve uma partida praticamente ganha nas nossas mãos lá contra o Binacional. E por conta daquele jogo, sim. Por falta de concentração e um certo relaxo que a gente teve, achando que a gente não ia tomar a virada, acabou. O time perdeu o jogo lá em Juliaca. Contra o LDO aqui, a gente fez, se não o melhor jogo, um dos melhores jogos sob o meu comando, que a torcida empurrou muito o time naquela ocasião. E o jogo de hoje é um jogo totalmente diferente, que depois da volta da pandemia, tanto para nós quanto para o River. E foi um jogo equilibrado que, repito, que a gente teve mais perto de ganhar do que de empatar hoje. Muito obrigada. Encerramos as coletivas de imprensa da partida São Paulo. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.